Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vou confessar que esse não seria o tema de hoje, tinha até falado no Twitter já que seria Rony vs Rafinha Mas ficou pra amanhã, continuem acompanhando esses vídeos sobre a Supercopa, sobre a decisão Flamengo e Atlético E peço também que se inscrevam no canal, deixem like, é muito importante a ajuda de vocês E hoje, já que não vai ser esse tema, Rafinha e Rony, a gente vai falar sobre um gráfico que vem chamando a atenção nos grupos de WhatsApp Vou botar aqui na tela pra mostrar pra vocês, calma aí, acho aqui num dos grupos que eu tô Que fala sobre o valor de mercado dos dois times Hoje mostra que o valor de mercado do Atlético é mais que 5 vezes, o valor de mercado do Flamengo é mais que 5 vezes o valor de mercado do Atlético Isso quer dizer muita coisa? Isso dá alguns indícios de coisas que a gente já sabe Por exemplo, a valorização dos jogadores do Flamengo acontece muito mais rápida do que a valorização dos jogadores do Atlético Eu peguei o Transfer Market aqui pra mostrar pra vocês como isso é verdade Eu tô aqui com o elenco aberto do Flamengo O elenco do Flamengo vale 144 milhões de euros Enquanto o elenco do Atlético vale quase 26 milhões de euros Ah, mas 26 milhões de euros, levando em consideração o elenco do Flamengo É basicamente o preço do Gabriel Barbosa Mas o que é valor de mercado? O valor de mercado não é nem um preço exato, não leva em consideração muita recisória É um apanhado, é uma média, é uma simulação de quanto mais ou menos seria o valor daquele jogador Então levando em consideração que só o Gabigol já vale o elenco do Atlético todo Você já leva em consideração como um jogador no clube que tem mais mídia no Brasil Como um jogador no clube que tem a maior torcida no Brasil também É mais valorizado do que um elenco que vem conquistando títulos em anos seguintes Um título atrás do outro Mas tem alguns absurdos aqui nessa comparação que a gente pode levar em consideração Por exemplo, Santos, goleiro de seleção brasileira, idade 29 anos, valor 2 milhões de euros De valor de mercado Agora vou dar uma olhada aqui no elenco do Flamengo Por exemplo, o René, 27 anos, não é nenhum garoto para ter um valor tão elevado Vale os dois, os mesmos 2 milhões de euros E o René é o lateral reserva do Flamengo Vocês acham que bate a situação? Não bate Então isso só mostra como só o fato do cara jogar no Flamengo E não estou falando isso porque é um time campeão da Libertadores Porque é um time campeão brasileiro Mas tudo que cerca o Flamengo Toda a mídia que cerca o Flamengo Como o Flamengo movimenta dinheiro Como o Flamengo movimenta autoridades Como o Flamengo tem poder sobre a grande emissora Que transmite o futebol nacional E como isso transforma o lucro Uma disparidade tão grande entre os lucros do time Porque o Flamengo tem esse poder de investimento Para fazer um elenco de 150 milhões de euros Muito pelo poder que ele ganha da Globo Ah, tem um sócio torcedor forte Ah, tem muito fluxo de estádio Ah, tem patrocínios fortes E realmente tem Mas acho que a massa se concentra nesse valor da televisão Vou procurar outra disparidade meio absurda assim Levando em consideração o Rony Rony é um dos melhores jogadores do Brasil ano passado Deu valor de 3 milhões de euros com 24 anos Deixa eu dar uma olhada aqui Vitinho, que é a reserva absoluta do Flamengo Com 26 anos Vale o dobro do Rony 6 milhões de euros O Berrio, que tem 29 anos 5 anos a mais que o Rony Vale 2 milhões de euros 1 milhão de euros Embaixo do Rony O Lincoln vale 6 milhões de euros também Então A gente percebe que essa estimativa Não leva em consideração desempenho Não leva em consideração O que o cara faz dentro de campo E sim outros critérios Potencial de venda O que o cara também já jogou na carreira Não na atualidade Se você pegar, por exemplo Deixa eu voltar aqui Para a tabela Para mostrar para vocês Para falar com base Se a gente pegar O valor de mercado Por exemplo Do Bisoli 50 mil Bisoli é um atacante com potencial Pedrinho também 50 mil euros E dentro do mesmo elenco Do Atlético Marquinhos e Gabriel Vale 1,6 milhões de euros Então Não bate Você pegar Pedrinho e Bisoli Cada um valendo 50 mil euros Os dois valem 100 mil euros O Lincoln Que é um garoto da base Do Flamengo também Que pouco jogou Deu uma contribuição Muito pouca Para o time do Flamengo Para o elenco do Flamengo Nas últimas temporadas A não ser aquele gol perdido Na final do Mundial São 6 milhões de euros Então Só do cara estar usando A camisa do Flamengo Por N fatores Que eu já falei aqui Esse gráfico Já tem uma disparidade Que não leva em consideração O desempenho Dentro de campo O que é o mais importante Agora falando exclusivamente Do Atlético Depois da gente vir Como esse valor de mercado Tem critérios Para se levar em consideração A dúvida Para se questionar O Atlético Teve uma queda Realmente considerável O elenco de 2017 Que foi um elenco Que deixou muito a desejar Com muitos medalhões Eduardo da Silva Grafite Carlos Alberto Enfim Tem mais valor Que o elenco de hoje O que que isso quer dizer? Isso quer dizer Primeiro de tudo Que o Atlético consegue O que ele O que ele busca fazer De usar O elenco Com mais garotada E a garotada Naturalmente Ter um valor abaixo Quer dizer também Que existe uma mudança De ciclo Para o Atlético Fazer dinheiro O Atlético Precisa vender jogadores Ou seja O Atlético Não tem o benefício De um Lincoln Da vida Que mal jogou No futebol profissional Já tem um valor Tão elevado Ou seja Renan Lodi Bruno Guimarães Léo Pereira Pabllo Tem que jogar bola Os caras tem que jogar bola Para serem vendidos Então um dado Que é muito mais Para ser levado em consideração É como o Flamengo E Atlético Se aproximam No valor de venda Dos jogadores Porque o Flamengo Tem um hype Por si só Que consegue vender R&E Vinícius Júnior Paquetá Por uma fortuna Antes deles Desempenharem Um papel de protagonista Por exemplo Como desempenhou o Bruno Conquistando o time Títulos Como desempenhou Lodi Sendo muito importante Também conquistando títulos Então Isso é para ser levado Mais em consideração Do que esse valor de mercado E é isso O Flamengo Tem mais meios Mais maneiras Mais ferramentas Principalmente Pelo tamanho Da sua torcida De arrecadar dinheiro O Atlético Depende muito Da venda de jogadores Ao longo do tempo O Atlético Foi vendendo fatores Que elevavam Esse valor De mercado Do clube Eu falo de Ripamar Eu falo Que Ripamar É um jogador jovem Com passagem No futebol europeu A gente viu Que não tem muito critério Não estou falando Dessa vez Nem desempenho Mas Pablo Lodi Lodi Léo Pereira Bruno Outros jogadores Saíram Marco O próprio Ruber Então O fato do Atlético Depender Dessa Dessa venda De jogadores Para conseguir Se equiparar Para conseguir Sustentar O clube Não dá para se equiparar A arrecadação Do Flamengo Mas conseguir Uma arrecadação Forte também Óbvio Que o time Se consolida Depois vai desvalorizando E hoje O Atlético Vive Num período Crucial De ciclo Está saindo A geração De Pablo De Léo De Bruno De Renan E está surgindo Uma geração De Léo Gomes De Christian De Pedrinho De Bosa Uma nova geração Vem surgindo Aí Vitinho Sério Outros jogadores Que podem ter O rendimento Tão grande quanto Mas não precisa ser Tão grande quanto Mas ter um rendimento Maior Que eleve Por exemplo O valor de mercado De Bisola E Pedrinho De 50 mil Euros 100 mil euros Os dois Não existe Nem se o Atlético Quiser comprar os dois Hoje Já que ainda não são Jogadores que pertencem ao Atlético O Atlético conseguiria pagar 100 mil euros Nos dois Então Esse dado Diz muito Mas diz muito pouco também Existe uma discrepância Entre o Flamengo Atlético Existe uma discrepância Entre o Flamengo Com qualquer time do Brasil O que mais se aproxima Naturalmente É o Corinthians Porque Assim como o canal No YouTube Assim como uma empresa Uma marca que tem Mais gente Ela é mais valiosa E o Flamengo Por fatores históricos Enfim Que não venham ao caso Tem uma marca De 40 35 milhões de pessoas Isso eleva O patamar De investimento dele O clube realmente Se organizou O clube conseguiu Transformar esse potencial Em valor de compra Conseguiu comprar jogadores Jogadores até Que Não valiam tanto Na minha concepção Por exemplo Pagar 11 milhões de euros Do Gerson Mas realmente O Flamengo É um time mais rico Mas essa queda do Atlético Só mostra como Como o Atlético Conseguiu superar Porque Esse desempenho Não vem só por usar camisa Esse desempenho Não vem só por ser relacionado Esse desempenho Não vem por futebol E os títulos ajudaram Essa valorização dos jogadores E como o Atlético Conseguiu fazer caixa Um amigo meu Marcelão Falou mais ou menos Fez uma analogia Que aquilo ali É uma poupança do Atlético E o Atlético Foi lá E sacou o valor de Lodge Sacou o valor de Bruno Sacou o valor de Pablo E hoje Não conta com eles E precisa Refazer Essas referências técnicas Reconsolidar Referências técnicas Aí o que vem? Vem Christian Vem Pedrinho Vem Bisoli Vem outros jogadores Que podem dar Um retorno Tão grande quanto Então essa disparidade Pode assustar No primeiro momento Mas no final das contas É algo que a gente já sabia Já imaginava E já entende O Atlético Entende Que é um clube vendedor O Atlético Entende Que precisa Investir E criar o jogador Vender Para outros jogadores Aparecerem Existe uma crítica Que o investimento No futebol Poderia ser maior Esse investimento Esse valor de mercado Poderia ser maior Até mesmo Pelas vendas Poderia Mas já que não é A gente leva em consideração O que tem Beleza rapaziada Óbvio que o Flamengo Que o Atlético Poderia ter Um elenco mais pesado Poderia ter mais reforços Poderia ter reforçado melhor Até na atual temporada Mas já que isso não aconteceu A gente faz a análise Do que está ali Do que o gráfico Leva em consideração Mas é um gráfico Que como eu falei Não diz muito Beleza? Como eu sempre falo Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau